É galera, infelizmente, infelizmente, essa primeira partida foi com uma derrota Hey, aqui quem vos fala é Double e esse é o Double D E galera, hoje trago a vocês o segundo episódio da série de FIFA Mobile 14 O melhor FIFA de todos os tempos para celular E mano, como vocês viram, infelizmente, no último episódio a gente não teve uma vitória Mas isso não vai nos parar, é apenas o início da temporada E a gente jogou bem no final do jogo, perdemos três grandes chances Mas Double é um técnico muito novo e calmo Vamos pegar o time, o próximo jogo vai ser contra o Ace Arles Lembrando que aí a gente está na pré-temporada E galera, se você está gostando dessa série, deixe seu like aí Já chega deixando um like porque ajuda pra caramba a divulgar E por favor, recomende a pelo menos dois amigos cada um, vai Pra gente conseguir fazer essa série avançar ainda mais Então vamos pra primeira, segunda partida dessa série E vamos dessa vez conquistar uma vitória Aí está o início do jogo, vamos pra cima deles, vamos ver se a gente consegue A gente tem que conseguir uma vitória pra deixar boa impressão pra diretoria E pra deixar uma boa impressão para os torcedores Vamos lá Vamos lá, começar o jogo e vamos começar ganhando, hein Vamos pra cima Olha lá, vai avançando Atacante, é gol, é gol, é gol Borini faz o dele Logo na primeira chance que o time de double tenha a oportunidade de fazer gol Ele vai lá e marca Passou na velocidade pelo zagueiro e fez o dele 1x0, moleque Vamos, vamos que dá Vamos que dá Primeiro gol de Sunderland com técnico double, mano Só gol, não acredito Vamos, moleque Olha ele chegando, perigo Tira a zaga Boa, não deixa vir Ah, boa A bocha é nossa Passou na frente, Baroni Boroni que fez o gol Olha aí, no ataque Vai tocando Colbeck pega Ah, meu Deus do céu Tá difícil Pelo menos tá 1x0 Boa, recupera Tocou mais na frente Colbeck Nossa, eles tão muito fechados agora Olha a pressão Boa, moleque Vamos arrombar Vamos pra cima Vai, Colbeck Vai Passando Pelo zagueiro Passou por 3 Deixou no chão Chutou no gol Natalvi Que belo lance Entre 3 zagueiros Ele avançou ali pelo canto direito Chutou um pouquinho Mas pra esquerda era gol Bateu na trave Foi pra fora Boa Tamo jogando bem Boa, moleque Mais uma vez Boroni com a bola Pegando Fletcher Avança Fletcher Pelo amor de Deus Calma Mano, esse Fletcher não tá jogando bem Olha o vacilo da zaga Acabando o jogo Eles vão vindo Chutando de longe Tira a defesa 45 minutos Vai acabar o primeiro tempo E acaba o primeiro tempo 1x0 pra gente Tamo jogando bem Duas chances nossas Eles não conseguiram enxergar o gol ainda Mas ainda tá difícil o jogo 50% de posse bola pra cada lado Pra vocês verem o nível De igualdade dos dois times Mas vamos Vamos que eu tô gostando do Boroni agora Acho que eu vou ter que substituir esse Fletcher Ele não vem apresentando um bom futebol Mas vamos analisando o time Vamos ver se a gente consegue melhorar o time de alguma maneira Olha ele chegando Na esquerda Tocou Por o perigo Vai chutar no gol Tira o goleiro Ele salva de uma maneira espetacular E não permite que o empate Que bela bola Ele repulou na hora que o cara ia chutar Certeza Boa goleirão 1x0 ainda Vamos Avançando Vamos tentar no contra-ataque Toca logo Já mandei você tocar e não tocou Vamos Fletcher Oh Fletcher Oh Fletcher Não estraga Tocou ali pra O Colbeck Colbeck não toca Eles tão demorando pra tocar Eles vão vindo Emocionante Boa Atira mais uma vez Tocou mais pra frente Colbeck com a bola Tocou pra Fletcher Fletcher é abarrado ali Tem uma falta É falta Falta e daí eu sei bater hein galera Daí eu sei bater Meu Deus do céu Pode ser 2x0 Vamos Posicionamento é bom Johnson na bola Eu vou tentar fazer a falta batida de falta perfeita Olha o chute No gol Toquei Nossa eu toquei Boa Ele não era pra ter tocado Tocou muito bem Dentro da área Olha o boninho Velho Tem que ir sem querer Eu não esperava essa bola Eu não esperava Boa Jogou no peito do atacante 75 minutos Ainda tem tempo Eles podem empatar Tá todo mundo lá na frente Boa moleque Vamos A zaga tá bem preparada Eles tão sem opção Boa moleque Não deixa Não deixa vir Não vai deixando Mais uma bela bola tirada Deu vacilo da zaga Olha eles chegando Entre 4 zagueiros Duvido muito que ele vai fazer alguma coisa Mas avançando Tocou pra ninguém Olha a vaca Ufa Eu pensei que ele ia passar ali Mais uma vez Agora olha lá Só tem o Fletcher lá atrás Meu Deus Fletcher Você é muito ruim Não Eu vou ter que subir 85 minutos Deixa ele Mas no próximo jogo Não vai dar Olha lá Eles chegando 87 Emocionante esse final A gente vai mantendo Mantendo o resultado Por milagre do goleiro lá atrás Eles vão vindo E a zaga tira Eles vão tentando Rebatendo Chutando pra frente 1x0 Mais uma vez a bola com eles Tira de novo a zaga E vai tirando É do Acaba o jogo 1x0 Um jogo emocionante Eles perderam um gol Na cara do goleiro Graças a Deus 1x0 Segundo jogo A primeira vitória Dessa temporada Sim Double conquista a vitória E de repente A gente pode ter conquistado A confiança da diretoria É claro que é só um jogo Mas vamos Que vamos galera É isso galera Final desse episódio Uma vitória Lembrando que a gente vai estar Na pré temporada Uma vitória E uma derrota Essa última vitória Foi sofrida E o próximo episódio Vai ser contra o grande Arsenal É um amistoso Que eu decidi marcar Para a gente sentir um pouco Porque a gente está Na Premier League Que é a liga inglesa Então é bom pegar Um grande time inglês Para a gente testar O time nosso E ver se a gente Realmente consegue Lidar com o campeonato Beleza É isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Lembrando Se você gostou Deixe seu like Se você quer mais jogos Por episódio Comenta aí Eu quero mais jogos Por episódio Porque eu vou trazer Beleza É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você é novo por aqui Não esquece de se inscrever E seja muito Mas muito bem-vindo ao canal Obrigado a todos Que me deem no apoio Essa série Está sendo sensacional O feedback Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Até mais Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON